Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Segurança Pública ganhará reforço com 210 câmaras de monitoramento em Três Lagoas. A Polícia Militar realiza operação para reduzir crimes na cidade. Obras do Parque Linear vão custar 6 milhões de reais. A pista de caminhada da Lagoa Maior terá desvio por causa das obras do DEC. 44 capivaras são retiradas da Lagoa Maior e levadas para o Parque do Pombo. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de uma parceria entre o INSS e as agências dos Correios. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Combinado, Israel, quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Você vai conhecer a história de reeducandos da Penitenciária de Segurança Média Masculina de Três Lagoas que estão se preparando para uma prova do ENSEJA. Já, já, todos os detalhes. Tá certo, Sidney. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com céu nublado e probabilidade de chuva nesta segunda-feira em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 29 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 29. E inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 28. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 30 graus. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Vamos lá. Hoje, começo de semana, 23 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Tempo nubladão lá e fora e a umidade relativa do ar neste momento é de 89%, ou seja, uma umidade bastante alta. Eu acho que hoje não vai ser diferente disso. Vai cair aí por no máximo 70% lá pelas duas horas da tarde. Tempo úmido hoje, né, Ana? Exatamente. Dessa chuva e tudo. Choveu aí, né, na sexta, sábado, né, ontem também, né? Ontem também, isso. E por conta disso, né, por conta dessa chuva aí dos últimos dias, é que a umidade relativa do ar está, sim, gostosa, né? Ao longo do dia diminui. Está muito gostosa. E tem possibilidade de pancadas de chuva para hoje, assim, aquela garoa e tal, mas a chuva mesmo, ela deve vir sexta-feira, quinta-feira para amanhã também, tem possibilidade de chover. Hoje tem possibilidade de garoto, tem possibilidade de chover, sim. Mas está gostoso. Está uma delícia o tempo, né? Está muito bom. Super agradável. Três Lagos deve ter um dia nublado, com temperaturas entre 22 e 34, e 30 graus, né? A segunda, ela começa, então, aí com a temperatura média, né? 22 graus, a temperatura gostosa, mas ao longo do dia, os termômetros devem chegar aos 30 graus aqui em Três Lagos. E hoje nós temos aí 83% de chance de chover aqui na nossa cidade, né? De chuva ao longo do dia, de acordo com tendências meteorológicas do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a possibilidade de chuvas com acumulados entre 30 e 100 milímetros no estado, entre sexta-feira, dia 25, e a semana que vai até o dia 2 de novembro, né? Então, entre a próxima semana, sexta-feira, agora dia 25, e até o dia 2 de novembro, nós devemos ter chuvas acumuladas entre 30 e 100 milímetros aqui no estado. Previsão de chuva até o dia 2 de novembro, né? Que é o dia de finados. E tradicionalmente chove aí no dia de finados. Para hoje, então, nós temos 83% de chance de chover ao longo do dia. Não chuva com muito volume, não, mas pode chover ao longo desta segunda-feira. E para a semana vai ser assim, possibilidade de chuvas ao longo do dia. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, para você que está na sintonia do RCN Notícias, acompanhando pela TVC, pela Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência. O Sidney já está aí, Totó? O Sidney já está pronto, sim. Vamos lá, então. Vamos ouvir. Ah, não, não. Já, já? Daqui a pouquinho, então, já está no jeito? Já, já está pronto. Vamos lá, então. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. O Sidney Cardoso chega trazendo para a gente as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando de uma operação realizada pela Polícia Militar aqui em Três Lagoas. É isso, Sidney? Bom dia para você. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos aqui em Três Lagoas que estão acompanhando a programação do RCN Notícias. Nós vamos falar o destaque dessa manhã no setor policial, que é essa operação da Polícia Militar. O segundo batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagoas, que tem intensificado o praturamento e as investigações para combater crimes de fultos e roubos aqui na cidade. Que, inclusive, segundo dados do levantamento da Polícia Militar, houve realmente, sim, um aumento aqui na região. Inclusive, as estatísticas desse levantamento apontam que aproximadamente cinco bairros tiveram aumento de criminalidade de furtos e roubos aqui em Três Lagoas. Por isso, a polícia iniciou esse patrulhamento, essa investigação nos bairros para tentar identificar e prender esses infratores. Inclusive, conversamos com o comandante do segundo batalhão, o Ronaldo Moreira, que passou informações detalhadas, inclusive para você, Ana, nessa semana, sobre essas operações. Uma delas foi a chamada tranquilidade pública, que foi deflagrada para atuar nesses bairros. Esse mapeamento não foi detalhado muito pela polícia, segundo eles, para não interferir nas investigações e na operação. Mas, segundo esses dados, Ana, inclusive, que aponta esse aumento da criminalidade aqui em Três Lagoas, é em comparação a setembro de 2023 ao mesmo período agora de 2024. Mas, assim, a polícia alega que houve, sim, uma redução de criminalidade de 43% em relação a esse período do ano passado para esse ano. Mas, vem intensificando essas operações para prender esses suspeitos de furtos na cidade, que, inclusive, teve até reclamação de moradores, né? Como o bairro Paranapungá e outras regiões adjacentes da região ali. Ana. Pois é, Sidney, a polícia está atenta aí para essas ocorrências, para esses crimes que têm acontecido, furtos, roubos aqui em Três Lagoas, e por isso que operações têm sido registradas. Mas você tem mais uma ocorrência que foi registrada aí na polícia, Sidney? Isso, Ana. Inclusive, além dessa operação contra crimes de furtos também, houve uma operação do Departamento de Trânsito de Três Lagoas, em conjunto com a Polícia Militar, também para intensificar aí as ações nesse final de semana aqui em Três Lagoas, que houve várias atuações. Inclusive, também teve um caso específico da Polícia Militar de perseguição a um motociclista aqui em Três Lagoas, sem CNH, Ana. Esse motociclista foi preso pelos militares do 2º Batalhão da Polícia Militar, e ele foi identificado, o autor, com idade aproximadamente de 20 anos, e ele foi preso suspeito de cometer crimes de trânsito aqui. Inclusive, houve uma perseguição, ele não respeitou a abordagem da polícia. Inclusive, esse caso aconteceu no bairro Jardim Itamaraty, onde a polícia iniciou uma perseguição para buscar esse motociclista. Ele começou a apresentar suspeito à polícia quando a polícia fazia patrulhamento de rotina, identificou a motocicleta que ele estava, uma moto preta, sem placa e sem identificação. E aí, inclusive, na Avenida Monel Oliveira Gomes, com cruzamento da Avenida Maria Guilhermini Esteves, foi onde ocorreu esse fato, esse caso aqui em Três Lagoas. A polícia conseguiu prender esse suspeito aí, e que está à disposição da Justiça agora, Ana. Tá certo, Sidney. Obrigada, viu, pela tua participação. Já o Sidney Cardoso volta direto das ruas da cidade com mais informações. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. Ainda falando sobre o trabalho da polícia militar, gente, Três Lagoas ganhará um reforço na segurança pública com a instalação de mais de duzentas câmaras de monitoramento pela prefeitura numa parceria com a polícia militar. Acompanhe a reportagem. Segundo o comandante da polícia militar, major Ronaldo Moreira, o monitoramento em tempo real dessas câmaras terá um impacto direto na manutenção da ordem pública e na prevenção de crimes. Hoje já há esse tema de cooperação, já há algumas câmaras da prefeitura no município que nós fazemos o acompanhamento e o gerenciamento dessas imagens voltadas à segurança pública. E agora serão instaladas mais de duzentas e dez câmaras. O termo de cooperação está em andamento com a polícia militar e a prefeitura municipal para ser aprovada assim que ser aprovada e implantado o sistema completamente. Obviamente, são duzentas e dez câmaras. Serão duzentos e dez olhos da polícia em Três Lagoas para monitorar ainda mais a ordem pública. Quanto mais nós conseguirmos monitorar a ordem pública, melhor. E elas também suprirão a polícia civil quando o crime já ocorreu e o indivíduo criminoso conseguiu fugir e estar numa situação de tranquilidade. A polícia civil pode requisitar imagens para fazer sua investigação e chegar à autoria do crime e, com certeza, reprimir ainda mais o crime. Então, nós trabalhamos com a prevenção e com a repressão imediata e a polícia civil pode utilizar essas câmaras para a repressão baseada nas suas investigações policiais. Essas câmaras que ficarão sob a gestão da polícia militar também servirão como ferramenta importante para a polícia civil, principalmente na investigação de crimes que já tenham ocorrido. Além disso, o comandante destacou que o sistema já utilizado pela polícia, que conta com imagens fornecidas por estabelecimentos privados, tem contribuído para a resolução desses casos em tempo real. A imagem hoje, nós temos um outro sistema de monitoramento aqui que nós chamamos acompanhamento do crime em tempo real. O que é isso? Quando o policial militar é acionado para uma ocorrência policial de roubo, por exemplo, normalmente essas lojas têm câmeras e esses indivíduos, por vezes, são filmados. Hoje nós temos um contato que eles encaminham essas imagens para nós, nós encaminhamos para a nossa inteligência, que nós temos um banco grande de informações a respeito de indivíduos criminosos. A nossa inteligência conhece vários praticantes de crimes e nós conseguimos identificar por vezes, só vou citar um exemplo aqui de uma loja de celular que foi furtada, furtaram alguns celulares, no dia, na madrugada. No outro dia, às 10 horas da manhã, a polícia militar ainda, nas buscas pelo indivíduo, nós conseguimos identificar e prender os autores e recuperar os celulares furtados na loja. Então, nós acompanhamos o crime em tempo real e as imagens ajudam. Isso, imagens privadas, imagens públicas que nós vamos conseguir identificar, inclusive, o percurso desses indivíduos, com certeza, ajudará ainda mais e Três da Goa ficará mais segura, com certeza. O sistema de vídeo monitoramento vai contribuir, inclusive, para a redução nos crimes de trânsito. Trânsito é uma normalidade que tem nos preocupado em Três da Goa. A gente sempre costuma dizer que o trânsito é um tripé, é a engenharia de trânsito, é a educação e a fiscalização. A fiscalização é suficiente, como todos os municípios do Estado têm uma equipe de trânsito, aqui também tem, como todos. Mas Três da Goa tem um problema que a gente está começando a notar, que são aqueles indivíduos que não respeitam as leis de trânsito e levam perigo às pessoas que respeitam a lei de trânsito. Então, nós estamos criando, nós já começamos operações de policiamento ostensivo de trânsito para reprimir esses indivíduos que têm respeito ao trânsito para proteger as pessoas de bem de Três da Goa. Já estamos em operação e vamos começar a coibir esses indivíduos que têm respeito ao trânsito, que andam em alta velocidade, que se embriagam e dirigem veículos embriagados. Já estamos preparando operações para coibir isso. Já iniciamos essas operações. Identificamos o período onde há maior índice de acidente e os dias. E nós já estamos empenhando nossas atividades para esses dias e períodos para operar contra esses infratores da lei que utilizam veículo automotor, às vezes até como uma arma letal, que é dirigindo um embriagado em alta velocidade. E por vezes eles se lesionam. E nós temos identificado que o desrespeito à lei de trânsito é o maior problema para a causa de acidente em Três da Goa e nós vamos coibir isso. Já começamos as operações. O bairro Jupiá é um dos pontos considerados críticos para a polícia militar devido aos acidentes de trânsito que ocorrem na extensão do bairro. Muitos acidentes estão relacionados à embriaguez ao volante. É óbvio que há aqueles acidentes que não têm ligação com a embriaguez e também com o desrespeito à sinalização de trânsito, mas em sua maioria tem algo a ver com o desrespeito à sinalização de trânsito ou o desrespeito à norma de trânsito. Nós, inclusive, despachamos já esse ofício bem pertinente da associação de moradores lá do Jupiá. Nós já despachamos, inclusive tem um despacho aqui do subcomandante direcionando a operação para o bairro Jupiá. Tá aí então, né, gente? Comandante da Polícia Militar do 2º Batalhão, Major Moreira, falando sobre essa questão da criminalidade em relação ao trânsito, que é uma preocupação também por conta dos acidentes que têm acontecido ali para a região do bairro Jupiá, operações serão realizadas até para coibir os abusos que acontecem principalmente aos finais de semana e feriados, né? As pessoas acabam ingerindo bebida alcoólica, conduzindo os veículos, ocasionando acidentes de trânsito. E para a cidade, de um modo geral, tem operações voltadas aí para o trânsito. E essas câmaras de monitoramento, 210 câmaras que foram instaladas aí em diversos pontos da cidade, são essas que têm esse poste azul, muitas pessoas achando que são radares, não são, são câmaras de monitoramento, elas não estão funcionando ainda, mas a polícia já tem um sistema ali de monitoramento mais antigo, que tem monitorado o trânsito, e agora com mais 210 câmaras que vão auxiliar nesse trabalho da Polícia Militar, não só para o trânsito, mas para coibir crimes de um modo geral em toda a cidade. Agora são 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, a gente fala agora sobre as capivaras da Lagoa Maior, porque para controlar a população de capivaras ali na Lagoa Maior, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fez a remoção dos animais para uma área de reserva. A reportagem é do Isael Espíndola. Ao todo foram retiradas da Lagoa Maior 43 capivaras. A medida foi tomada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Semeia, para controlar a superpopulação desses animais. De acordo com o secretário José Mauro de Grande Júnior, estima-se que existam 150 capivaras que vivem na Lagoa Maior. E o manejo é feito com acompanhamento de veterinários e autorizado pelo Ibama. Nós estamos hoje aproximados de 150 capivaras aqui na Lagoa Maior. E essas capivaras já estão cada vez crescendo mais, já que nessa época de começar a parir as capivaras, vai aumentar muito. Então está com excesso já, bem no limite aqui. Então nós temos autorização do Ibama para conseguir essas capivaras. O local que a autorização aceita é lá no Parque do Combo, dado que lá já tem o ambiente natural delas, tem todos os requisitos do bem-estar delas. Os animais foram levados para o Parque do Combo, que fica a 114 quilômetros da área central aqui de Três Lagoas. O Semeia não descarta a possibilidade do remanejo de novos animais, já que as capivaras estão no período de reprodução. Acomodadas com segurança, o manejo das 43 capivaras ocorreu na sexta-feira, 18 de outubro. No mesmo dia, a poucos quilômetros dali, uma capivara morreu depois de ser atropelada na região da Segunda Lagoa. O manejo desses animais é justamente para evitar esse tipo de acidente. O secretário informou também que outro manejo deverá ser realizado ainda nessa semana, já que o objetivo é deixar apenas 70 capivaras na Lagoa Maior. A gente fechou agora um lote, o caminhão que vai transportar, ela suporta com conforto para elas até 40 capivaras. A gente contou mais ou menos, elas não param de se movimentar, 43. Então, se for, essa já é uma carga. Aí, provavelmente, a semana que vem, a gente fecha elas novamente, para fazer outra carga, outro manejo para o Parque do Combo. Entre os meses de agosto e setembro, por conta da estiagem de chuvas, servidores ambientais distribuíram alimentação em coxos espalhados em torno da lagoa. A medida foi para evitar que esses animais migrassem para bairros em busca de comida. Tá, então, né? Na verdade, ao todo, foram 44 capivaras removidas para o Parque do Pombo, né? Por conta dessa situação, superpopulação, período de reprodução desses animais, tem muitas capivaras ali na Lagoa Maior, conforme a gente viu aí na reportagem, na sexta-feira passada, uma capivara foi morta, atropelada. Isso tem sido frequente, né? As capivaras saírem pelas ruas da cidade em busca de alimentos, de comida. E a gente reforça mais uma vez o pedido para que a população ande devagar, né? Os condutores tenham cautela ao passar pela Lagoa Maior, pela circular da Lagoa, da segunda Lagoa, onde tem esses animais que habitam aí a segunda, a Lagoa Maior, eles estão sempre transitando pelas ruas. Então, a população tem que ter cuidado e cautela para evitar atropelamentos. Agora são 6 horas e 52 minutos, 6h52. Eu quero aqui agradecer a audiência dos nossos ouvintes, internautas interagindo com a gente. Muito obrigado a Lúcia Rodrigues, Altair Carlos Barbosa, o Ari Costa, a Margarete Lopes já na audiência, a Ana Leles também na sintonia, a Dinah Souza, a Isabel Cristina também na audiência. Ela está perguntando, cadê o Alfredo Neto? O Alfredo está de férias, Isabel. Está descansando um pouquinho, logo ele retorna, tá bom? Cortina Maju lá. Tá, cortina Maju, né? A professora Gedalva Tenório também na audiência. Obrigada, professora, pela audiência. Ela disse que a nossa semana tenha tudo o que precisamos, né? E que a gente saiba aproveitar cada dia com muito carinho e gratidão. Obrigada, professora. Também, ela ainda está falando do Botafogo, né? Ela diz, olha, Botafogo, estamos no retrovisor, viu? Ah, o Palmeiras ganhou ontem, está toda feliz, né? E o Corinthians, Totó? Foi desclassificada a Copa do Brasil, né? Agora não é hora de falar de jogo. Não? Agora não tem. Não tem porquê falar... Foi desclassificado, né? Não tem porquê falar sobre futebol agora. Nós temos outras notícias. A professora Gedalva está falando aqui do Palmeiras dela. Eu estou lembrando do seu Corinthians, viu? Tá bom. Também na audiência, Damião Conceição, na sintonia, né? Ele diz, olha, bom dia, bom comandante, né? Bota pra quebrar. Eles estão abusando do trânsito mesmo. Edenilton Santos também na audiência. Ele diz, olha, tem que fiscalizar as bicicletas elétricas. Não respeitam a sinalização. Complicada, né, Edenilton? Infelizmente, muitos acidentes envolvendo bicicletas elétricas aqui em Três Lagoas. Muita imprudência no trânsito. O problema é que não existe CNH, não tem a necessidade de CNH pra conduzir uma bicicleta elétrica. Não tem como punir essas pessoas, não existe placa nessas bicicletas. É conscientização mesmo e tem que intensificar as campanhas educativas no trânsito pra ver se consegue sensibilizar as pessoas que usam, né? Não utilizam as bicicletas elétricas em Três Lagoas, porque é muita barbaridade que a gente tem visto aqui no trânsito da cidade. Tem pessoas que andam corretamente, respeitam, mas a gente anda aí nas ruas da cidade e a gente vê quantas pessoas não respeitam. Pássaro no semáforo fechado, o sinal ali tá vermelho, as pessoas passam com a bicicleta, entram no meio dos carros, na contramão. Muito absurdo. E algumas bicicletas têm uma velocidade alta, né? Muitos acidentes envolvendo aí esses veículos. Cícero Flamenguista também na audiência. Ele diz, bom dia, Ana Cristina, uma ótima segunda-feira pra você e pra toda a equipe. Olha, Ana Cristina, você viu o Mengão? Eliminou o Corinthians ontem da Copa do Brasil. Pois é, né, Cícero? Estou lembrando aqui o Antônio Luiz, os nossos ouvintes estão lembrando, né? Que o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Estou com uma dó, Totó, de você e de todos os corintianos. Aham. Tá bom. Eu não vou falar nada. Uma dó mesmo, viu? Só que não, né? Seis horas e cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo aqui com a nossa audiência, tá? Você pode ficar à vontade pra mandar o seu bom dia, pra comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Couturida TVC. O nosso WhatsApp é o 999840163. Fique à vontade pra você participar com a gente. E o Antônio Luiz, tem um recadinho pra gente agora, Totó? Super recado, né? Que tá no ar, o novo rcn67.com.br, que é muito mais interativo, é muito mais dinâmico, é conteúdo pra você que vive aqui a nossa Três Lagos. É pelo rcn67 que você ouve as nossas rádios, acessa a TVC, lê o Jornal do Povo e fica atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece aqui no OMS. Rcn67 é conteúdo pra quem vive o OMS. E tá bonito mesmo. Ana. Agora são seis e cinquenta e seis, seis horas e cinquenta e seis minutos, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, cento e cinco anos de cuidado com a vida. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo IC. Juntos, a gente faz a diferença. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã, concentração às cinco, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 1 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e sabe qual que é a diferença? Na escolha de um bom produto ou serviço, é justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz. E faz melhor. A Madeforro está aí há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente, sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall. Há também box para banheiro, vidros, persianas e pisos laminados. E todos os vendedores da Madeforro são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Então, está esperando o quê? Solicite agora mesmo um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. A Madeforro fica ali na Irmã Rosita, 59, na Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Ana? Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Olha, gente, novamente o ônibus do transporte público não passou lá no Jupiá, né? Os moradores do Jupiá estão sem o serviço de transporte público nesta segunda-feira. Semana passada, na última quinta-feira, quinta e sexta-feira, nós falamos aqui que também os moradores estavam reclamando que não teve o transporte público. Eu entrei em contato na ocasião com o empresário, né? O responsável pela empresa que faz o serviço de transporte público. Ele disse que teve um problema com o ônibus, mas que o serviço já seria reestabelecido. Agora, nesta manhã, estou recebendo aqui o recadinho do Armando Jarusti de que o ônibus não está passando, não passou nesta manhã no bairro Jupiá. E vários estudantes, inclusive, sem o serviço de transporte público, né? Porque Jupiá fica distante, os estudantes precisam desse serviço para poder ir para a escola. E sem o transporte nesta manhã e trabalhadores também. Vou entrar em contato novamente com o Claudinei, responsável pela empresa, para a gente saber o que está acontecendo. O Armando está dizendo, olha, a Prefeitura tem pago, teve adicional, um valor considerável para a empresa continuar fazendo o serviço, mas está deixando a desejar, segundo os moradores, o bairro Jupiá, sem o serviço de transporte público. Agora são sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso? O Sidney tem informações para a gente? Porque ali na Lagoa Maior está acontecendo uma obra, né? E por conta desta obra vai ocorrer o desvio aí na pista de caminhada, Sidney, é isso? Oi, Ana, novamente, bom dia para você, Antônio e Luiz e todos da programação. Isso mesmo, estamos aqui ao vivo na Lagoa Maior, onde, costumamente, as pessoas gostam de fazer caminhada, nas manhãs, nas tardes da cidade. Isso mesmo, quem já passou aqui para a Lagoa Maior já deve ter presenciado uma obra. Essa obra é da construção de um deck que a Prefeitura está executando aí já há algum tempo. Inclusive, nós vamos falar aqui como é que está a situação dessa obra no momento. Ela já está bem avançada, inclusive, está agora numa etapa que precisa de um espaço aqui, que vai, justamente, ocupar um trecho aqui da pista de caminhada. Para quem gosta de caminhar por aqui, ela terá um pequeno desvio. É apenas num trecho, por enquanto. Inclusive, eu pedi para o nosso cenografista, Natan Arrancão, mostrar. Já está em obra aqui. O trecho é esse aqui, bem no centro dela. Próximo aqui, é onde já se pode ver que já está sendo construído aqui o retorno. E esse pequeno desvio aqui será preenchido com pedrisco, né? Para ajudar e facilitar nesse desvio aí. As pessoas que gostam aqui de caminhar pela Lagoa Maior, devem ficar atentos agora nesse desvio aí. Porque vai precisar para a continuidade aqui da obra. É um pequeno desvio, mas é significativo. As pessoas devem ficar atentas. Mas está sendo bem elaborado aqui para não colocar em risco a caminhada de quem gosta de caminhar aqui, que é uma caminhada muito saudável. Muitas pessoas gostam de fazer essa caminhada aqui. Porque é importante, né? Essa é uma obra aí que, segundo a Prefeitura, está dentro do pacotão de obras da Prefeitura. Que vem aí com o objetivo de fortalecer ainda mais, né? Esse turismo, essa área de convivência coletiva aqui em Três Lagoas. É um ponto bem considerado turístico da cidade. Muitas pessoas gostam de fazer caminhada, tirar fotos, prestigiar a paisagem aqui. Então, essa obra vem para contribuir aí bastante no lazer, no turismo, no comércio local. Deve intensificar bastante ainda o movimento, inclusive, aqui na Lagoa Maior, né, Ana? E esse é um desvio aí que fica em destaque aqui, principalmente para quem gosta de caminhar. A gente costuma ver muitas pessoas caminhando aqui. Então, para eles terem redobrado a atenção agora aí nesse pequeno desvio que vai acontecer aqui, nesse pequeno trecho aqui da circular da Lagoa. Ana? Exatamente, né, gente? Todo cuidado é pouco. Atenção, então, você que faz a sua caminhada aí, né, na pista da Lagoa Maior, está em construção. Esse deck é um espaço para deixar a Lagoa um pouco mais atrativa. E por conta desta obra é que a Prefeitura vai precisar utilizar ali parte da pista de caminhada. Por conta disso, será feito um desvio e a Prefeitura tem orientado aí as pessoas que usam, né, a pista de caminhada para ficar atenta por conta dessas obras. Ô, Sidney, mas eu gostaria que o nosso, o repórter cinematográfico, né, o Rakan mostrasse para a gente a imagem do tempo. Como que está o tempo aí na região da Lagoa? Está nublado, Sidney? Como que está? Vai chover ou não? Isso. Vamos pedir para o Natan mostrar para a gente um pouco o tempo aí. O tempo está agradável, nublado, aproximadamente 23 graus aqui em Três Lagoas. O sol apareceu timidamente agora há pouco, mas pelo que é previsto aí pela meteorologia, esse vai ficar um clima basicamente aí na boa parte do tempo, né, e está bem nublado, bem agradável. Muitos trabalhadores aqui na região central já, as pessoas caminhando, fazendo atividade física. O tempo está muito bom, muito agradável, nublado. Sem dúvida que fique assim, né, Ana? Porque já sofremos um pouquinho com bastante sol aqui nos últimos meses. É verdade, viu, Sidney, que continua assim, esse climinha gostoso. Para esta semana, essa é a previsão do tempo, né, gente? A previsão é de temperaturas agradáveis, sem aquele calorão que registrou aí no começo é de outubro, setembro, agora para esse meado de outubro, essa é a previsão do tempo. Inclusive chuvas, viu, gente, previstas aí para esta semana aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Será uma semana muito agradável mesmo, sem aquele calorão. Agora são sete horas e nove minutos, sete e nove, já que nós estamos falando de obras, gente. A gente fala agora sobre a obra do Parque Linear. A Prefeitura de Três Lagoas já iniciou a construção do Parque Linear, que consiste na revitalização de uma área paralela à Avenida Rosário Congro. Acompanhe. Localizado na Avenida Rosário Congro, no antigo traçado da linha férrea, o Parque Linear visa transformar áreas atualmente não utilizadas em um ambiente de lazer e convivência para toda a população, como explica a diretora da Secretaria de Infraestrutura, Mariellen de Paula. O Parque Linear é uma forma de revitalizar a antiga área da linha férrea, né? É um parque, a extensão dele é aproximadamente um quilômetro e meio, ele vai da João Dantas Filgueiras até mais ou menos, até na Jari, né? É paralela a Rosário Congro. Ele vai ter área de caminhada, ele vai ter ciclovia, vai contar com vários parquinhos, academias. Área para pequenos animais, de lazer, espaço para alimentação de estruturas móveis e entre outros atrativos, imobiliário urbano, iluminação, pavimento, alguns pontos de estacionamentos. Vai ter arborização ali também? A arborização, ela tem um pouco agora nessa fase, mas o restante será por conta da Secretaria de Meio Ambiente. Está uma parceria entre nós e a Secretaria de Meio Ambiente. As obras do Parque Linear foram orçadas em 6 milhões de reais. O prazo para a empreiteira concluir e entregar as obras é de 12 meses. O local é projetado para promover atividades ao ar livre, oferecendo locais para caminhadas, passeios de bicicleta e práticas esportivas. Além de funcionar como ponto de encontro e socialização para a comunidade, a diretora destacou a iniciativa. A linha Ferra é muito importante para Três Lagoas, ela é uma área que foi onde tudo começou. Então, a gente já tinha feito o projeto da custódia, já havia feito a revitalização dos barracões, construção da feira, do shopping popular. E como na área da linha, onde vai ser o Parque Linear, já havia rosário, não tinha o porquê fazer outra avenida. Então, a gente teve a ideia de fazer esse parque para dar essa continuidade na linearidade da linha, como se a linha continuasse passando ali, mas de uma forma de ter atrativo para a cidade, de revitalizar, de embelezar áreas de lazer, de fomentar comércio, enfim, outras utilidades. Tá aí, então, né, gente? As obras do Parque Linear também iniciadas. Toda aquela extensão ali, paralela, Avenida Rosário Congro, em frente ao Hospital Auxiliador, até na Baixada da Alvorada, todo aquele espaço que pertenceu à antiga linha Ferra, será revitalizado. Ele terá bancos, arborização, espaço para atividade física, enfim, as obras já foram iniciadas e vão custar 6 milhões de reais. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, inclusive, eu estou recebendo um recadinho aqui da Sirlene Lopes, né? Ela mandou um recadinho através do Facebook do JP News, ela diz, Bom dia, Ana, sobre as obras que a Prefeitura está fazendo na cidade, eles estão mexendo em toda a cidade, começa a mexer em uma rua e não termina. Tem várias ruas abertas com buracos, né? Porque não começa em uma determinada rua e termina antes de ir para outra. Tem ruas que estão com buracos já há dois meses. Agora vai fazer o recapiamento na Vila Piloto, Vila Alegre, mas não terminaram ainda, está tudo pela metade. É o recadinho da Sirlene Lopes. Obrigada, viu, Sirlene? Eu quero agradecer aqui também a audiência do Elcio Paixão. Obrigada, viu, Elcio, pela audiência. Ele desejando a todos uma ótima semana. Quero agradecer aqui também a audiência da Noemi Medeiros. Obrigada, Noemi. Melhoras para você, saúde, viu? Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho de sempre, a Noemi Medeiros, também aqui na audiência. Quero agradecer aqui também a sintonia do Vanderlei Duarte. Obrigada, viu, Vanderlei, pela sintonia. Sempre acompanhando aqui o RCN Notícias. Também quero agradecer a audiência do Ribamar Souza, lá em Macapá. A Olívia Garcia Neta, também na audiência. Muito obrigada. O Marcelo Tabone, também na sintonia. Marcelo, obrigada pela audiência. O Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, também na sintonia. Ele estava me perturbando aqui na sexta-feira, falando vai, Corinthians, vai não sei o quê. Agora está quietinho, né, Tenente Cândido? Saudações, Tenente, saudações. Saudações, corintiana, né? Ô, meu Deus do céu. Obrigada, gente, pela audiência de todos vocês. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcredi. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada, entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcredi é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11h, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RCN Notícias Agora 7 horas e 17 minutos e está na reta final aqui da promoção Casa dos Sonhos do Grupo RCN. Se você ainda não participou, então corre para participar, dá tempo ainda. Toda sexta-feira no TVC agora tem sorteio aí de mais cinco pessoas que vão direto para a final que vai acontecer dia 3 de novembro no Pátio da Nobe. Aliás, que final, hein? Vai ter praça de alimentação, muitos shows, tem que chegar cedo aí para garantir lugar aí. Por falar em shows, olha, tem show do Lobert, tem show do Maxi Luan, do Tom e Léo e confirmado aqui, ó, nesse final de semana, Wesley Conrado, Junior Marra, ou seja, vai ser uma grande festa. É a grande final da promoção Casa dos Sonhos do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. A Ana vai estar por lá, né, Ana? Com certeza, né, Antônio Luiz? Vai ser uma festa aí. Vai ser uma festa, né? Praça de alimentação também, além dos shows, né? Sim, vai ser completo. Momento bacana aí, já deixa agendado na sua agenda, viu, gente? 7 horas e 18 minutos, 7 e 18, olha só, gente, mais de 270 presos em Três Lagoas vão fazer as provas do Exame Nacional para a certificação de competências de jovens e adultos do Enseja. São iniciativas educacionais que possibilitam aos detentos buscarem uma nova chance aí de reintegração social. A reportagem é do Sidney Cardoso. Em Mato Grosso do Sul, a educação nas penitenciárias oferece aos detentos uma oportunidade essencial de reintegração social. Por meio de programas como o Enseja, para pessoas privadas de liberdade, os internos podem concluir o ensino fundamental ou médio. Em 2024, 144 detentos da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas farão as provas do Enseja, que serão realizadas nos dias 29 e 30 de outubro. Bruno Henrique Rocha, de 31 anos, está preso há um ano e quatro meses. Além de trabalhar no presídio, está se preparando para o exame. Graças à direção, né, que o diretor, o pessoal que junto com ele consegue trazer essas empresas para cá, você consegue duas coisas. Consegue tirar um pouco o foco do presídio, né, que você está num lugar que não é bom ficar todos os dias. Você acaba trabalhando e, né, remindo a sua pena e esquecendo um pouco o lugar que não é muito bom de estar, né, de se encontrar. A gente já vem preparando, vem buscando os livros na biblioteca, vai se atualizando para sair daqui preparado. E a expectativa é grande, né, passar no Enseja, terminar os estudos e fazer o Enem, que é no final do ano também agora. Para André Luiz Quintana, de 32 anos, preso há um ano e oito meses, o exame representa a chance de criar novas oportunidades e recomeçar a sua vida. Aí eu tive o interesse de voltar a estudar, né, para a gente adquirir conhecimento e tal, e sair lá fora mais, assim, com a mente mais ampliada, né. A gente adquire, né, como eu falei, a gente adquire conhecimento e tal, aprende as coisas, né, que lá na rua são meio difíceis e tal. Aí, graças a Deus, eu estudo e aí a gente consegue, né, sair mais, com a mente mais aberta para o emprego, se possível, um emprego, até mesmo fazer uma faculdade lá na rua, né. A prova do Enseja oferece aos internos a oportunidade de mostrar que, mesmo em reclusão, podem construir um futuro diferente por meio da educação. Ao todo, em Três Lagoas, 273 presos das três unidades prisionais, masculino, semiaberto e feminino, vão participar do exame. O professor Seiji Kikuchi dá aulas no ensino médio e para os reeducandos na Penitenciária de Segurança Média. Ele completará um ano de ensino na unidade prisional e considera importante esse tipo de iniciativa no setor educacional. Eu acredito que o principal propósito da educação prisional é a ressocialização. Porque quando você consegue inseri-los novamente no mercado de trabalho, né, e isso é possível através do estudo, é possível através, hoje, há uma exigência grande, né, para que a maioria das pessoas, né, tenham pelo menos o ensino médio completo ou que, né, tenham um curso superior. E isso vai possibilitar com que eles tenham isso, né, e assim poder, então, viver essa ressocialização aí. Atualmente, na Penitenciária de Segurança Média Masculina de Três Lagoas, há cerca de 75 alunos matriculados, desde a alfabetização até o ensino médio, além de um curso de teologia e de toda a estrutura que prepara os reeducandos para o Enseja e para o Enem. O diretor da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, Walter Luiz de Medeiros, destaca a importância das ações feitas pela unidade que possibilitam promover educação aos internos. Esse ano de 2024, para nós, como policiais penais, foi muito gratificante, porque a gente conseguiu aumentar o total de internos trabalhando e remindo pena, e estudando também. Hoje, a gente tem 56,8% de internos trabalhando, remindo pena. Desse total, 33% trabalha remunerado. O restante, sem remuneração, mas tem a remissão. A gente sente assim, é que o interno sai daqui com condições de ir na rua. É a verdadeira ressocialização. Ele tem uma oportunidade muito grande de chegar na rua, quando ele sai em liberdade, arrumar um emprego, continuar os estudos, fazer uma faculdade. A Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas possui 785 presos. Como forma de benefício, para os que estudam na unidade prisional, a cada 12 horas é um dia de remissão da pena. A leitura de livros também pode reduzir a pena de um preso no Brasil. A lei de execução penal prevê que a cada livro lido, corresponde a uma redução de 4 dias na pena. O máximo são 12 livros por ano, o que permite uma redução máxima de 48 dias da pena. Na Penitenciária de Três Lagoas, os reeducandos contam com um acervo de 600 livros em uma biblioteca, além de seis salas de aulas. Quem trabalha na biblioteca há dois anos é o interno Franklin Santos. Muitos estão aqui dentro do sistema, tem 10 anos, 5 anos, muito tempo que não está na escola. Aí aqui é a biblioteca proporciona para a pessoa estudar, para a pessoa meditar, tem vários temas. Tem alta ajuda, tem ficção, tem espiritismo, tem evangelismo, tem psicologia, didática. Tem vários temas que é a biblioteca proporciona para o interno estar lendo lá, meditando. E tem também o alcance e eja e livro didático para a pessoa estar dando uma reba, aprendendo, atualizar nas provas, porque muitas das vezes lá em cima não tem livro, a biblioteca proporciona esse livro para os alunos e para os internos estarem estudando. O acesso à educação contribui para a redução da reincidência criminal e oferece um caminho mais digno de volta à sociedade. Sete horas e vinte e quatro minutos agora, sete e vinte e quatro. E a gente recebeu um recadinho aí, Totó, através do nosso WhatsApp, do 999840123, um morador, um ouvinte nosso, né, falando sobre a questão das capivaras. Isso mesmo, Ana, vamos lá, vamos ouvir aqui. Bom dia, Ana Cristina, Cláudio Ramos, aqui do Maristela. Ana Cristina, uma observação aí sobre a questão das capivaras, sou motorista de aplicativo e também pedi muita cautela para os motoristas nessa nova avenida aí, Custódio Endrios, porque já várias horas da noite, da madrugada, as capivaras estão pastando aí, né, Cristina, nessa avenida nova aí atrás do SESI. Então pedi aí um pouquinho de cautela para os motoristas, porque quando passa ali a lombada eletrônica, o pessoal atinge uma velocidade muito alta. Então pedi para eles terem um pouquinho de cautela, porque elas estão indo pastar longe, tá bom, meu amigo? Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês aí, um excelente trabalho, uma excelente semana. Obrigada, Cláudio, pela tua participação. Olha aí, gente, o recadinho das capivaras, né, andando por várias ruas da cidade. É importante as pessoas andarem com cautela mesmo, não só por conta dos animais, das capivaras, mas também das pessoas, dos pedestres, né, dos motoristas de um modo geral. 7h26 agora, 7h26min, quero mandar um abraço também para o seu divino Teodoro, mandou um recadinho para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Obrigada, viu, seu divino. Quem mais, Totó? Dona Gelinda também. Dona Gelinda também, obrigada, viu, gente? Anota aí nosso WhatsApp, 999840163. 7h26min, 7h26min. Gente, a partir de agora, os trabalhadores que precisarem dar entrada no auxílio-doença podem fazer o pedido na agência dos Correios de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. A nova medida permite que o trabalhador não precise agendar uma perícia presencial com o médico federal. A partir de agora, o segurado pode dar entrada ao requerimento do benefício por incapacidade temporária para o trabalho, o antigo auxílio-doença, em uma agência dos Correios. Como explica o assessor técnico dos Correios de Mato Grosso do Sul, Cícero Gomes. Inicialmente, vão ser atendidos três tipos de serviços. A solicitação de benefício por incapacidade temporária, que o próprio cidadão poderá ir até uma agência, no caso, a agência nossa de Três Lagoas, e ali fazer a solicitação do benefício. Outra condição é aquela pessoa que, por acaso, entrou no 135, ligou no 135, e de lá ela começou, iniciou seu requerimento, porém, ela não consegue fazer inserção de documentos. Como ela vai ter que fazer agora? Ela vai ter que complementar essa documentação. E ela vai fazer isso aonde? Nos Correios. Ela vai até a agência dos Correios, leva a documentação e ali nós fazemos a inserção no sistema do INSS. Esta parceria foi firmada com mais de 2.600 agências dos Correios espalhadas por todo o Brasil. A medida visa agilizar o processo no INSS. O objetivo é agilizar as concessões do auxílio-doença aos segurados do INSS, com necessidade de até 180 dias de afastamento. Mesmo quem não precise dar entrada ao benefício, aprovou a medida. Ah, eu acho bom. É, eu acho que facilita bastante. É muito bom, é uma oportunidade boa para todos nós, né? Ter essa oportunidade boa aqui em Três Lagoas, fica muito bom para todos nós. Os assegurados podem fazer requerimento do auxílio pelo sistema digital, o Ateste Med, direto nas agências dos Correios, onde os funcionários da estatal foram treinados para digitalizar a documentação. Para o assessor técnico dos Correios, essa parceria se deve pela presença em todas as regiões do Brasil. A parceria entre os Correios e o INSS, ela traz benefícios diretamente para o cidadão. Até por conta da nossa capilaridade, da nossa presença, também até da nossa proximidade com a população. Dessa forma, nós estamos trazendo solução para o dia a dia de cada brasileiro. Sete horas e vinte e nove minutos agora, sete e vinte e nove. Vamos agora para a capital? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje a gente começa a semana falando de esporte, falando de futebol, porque a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense está chegando na fase decisiva e agora restam apenas três clubes na briga pelo acesso. Nos jogos deste final de semana, o Águia e o 7 de setembro venceram e seguem colados no líder Naviraínes. O comercial, que é o único representante aqui da capital, foi derrotado e já não tem mais chance de subir para a primeira divisão estadual. No jogo de ontem, o Águia Negra recebeu o comercial e venceu por 2x1. O Águia saiu na frente com o gol do atacante Wesley. O comercial chegou a empatar ainda no primeiro tempo, com um gol de cabeça do atacante Jonathan, mas na etapa final, o camisa 9 Amarildo fez o gol da vitória do Águia. Com esse resultado, o time de Rio Brilhante chega a 11 pontos, empatado com o líder Naviraínes. O comercial tem apenas 3 pontos ganhos e já não consegue alcançar mais os rivais na classificação. Já no jogo de sábado, o 7 de setembro recebeu o Lanterninha, Operário de Carapó, e venceu por 2x0. Os gols foram marcados pelo Billy e pelo Maicon. Esse resultado deixa o clube de Itaporã na terceira posição, com 10 pontos. Agora então restam mais duas rodadas, Ana. Lembrando que os clubes são cinco clubes ao total, eles se enfrentam em turno e retorno, e os dois primeiros colocados garantem um lugar na Série A do Campeonato Estadual para o próximo ano. Como eu disse, então, três clubes ainda na disputa, na Viraínsia, Águia Negra e o 7 de setembro, todos do interior. Então, para a capital realmente ficou complicada a situação. Ana? Matheus, eu queria saber como que está o tempo aí em Campo Grande. Choveu, está friozinho aí, como que está o tempo na capital? Ana, aqui na capital está um clima gostoso. Não tem chuva, está bastante nublado, mas não choveu e também não tem previsão. A temperatura está amena. A máxima hoje vai ser uns 30 graus, mas a tendência é que na maior parte do dia a gente fica ali entre os 26, 27 graus. Então, o clima está bem gostoso aqui na capital. Aqui em Três Lagos também, né? Segunda-feira amanheceu agradável, depois da chuvinha aí dos últimos dias. Para hoje pode ter chuvas, mas a partir de sexta-feira mesmo tem previsão de mais chuva. Amanhã também podemos ter chuvas aqui em Três Lagos, em todo o estado. Nessa semana vai ser uma semana agradável em todo o Mato Grosso do Sul. Obrigada pela tua participação, Matheus. Agora são 7 horas e 32 minutos, 7h32, intervalinha, a gente volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Se cobre Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio, 10 de outubro Mais uma promoção Juntos, a gente faz a diferença Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na rua Munir Tomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. Lá Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora 7 horas e 36 minutos e eu quero falar para você que agora chegou aqui em Três Lagos a Ruiz Climatização. A Ruiz traz uma inovação e tecnologia em gestão de refrigeração e climatização de empresas. Inclusive, eles têm um sistema inovador com QR Codes instalados nas máquinas e você, empresário, pode acessar de forma transparente tudo o que precisa saber sobre as manutenções de seus equipamentos. Já pensou aí você ter um relatório de custos com a sua climatização em poucos cliques? Então, você pensou então em Ruiz Climatização. Compromisso em qualidade e serviços. Além de diminuir aí seus custos de climatização através de um gerenciamento de alta qualidade e transparência com técnicos altamente capacitados para executar qualquer tipo de manutenção preventiva e corretiva. Também em instalação, higienização, entre outros serviços. Fale então agora mesmo com um dos consultores e agende um orçamento pelo WhatsApp 13 990791827. Ana? 7 horas e 38 minutos agora. 7 e 38. Muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News. Facebook da Cultura e da TVC. Nosso WhatsApp é o 999840163738. Gente, neste domingo a empresária digital influencer Deise Sobral, ela anunciou mais uma conquista. Depois do mistério feito por ela em suas redes sociais, a Deise anunciou a aquisição e inauguração de mais um empreendimento. Eu acompanhei e conversei com ela. Pois é, e para a gente falar desta novidade, então, mais um empreendimento, a gente conversa agora com a empresária Deise Sobral. Deise, conta para a gente sobre essa novidade sendo anunciada neste domingo. Sim, Ana, muito feliz, né, de poder estar compartilhando isso, mais um empreendimento aqui em Três Lagoas. Uma marca, né, que já é consolidada aí no mercado, a Carmen Steffens, mais de 500 lojas pelo Brasil. E a gente veio para fazer a diferença, vamos reformar, vai ter uma super reinauguração com muita novidade, muita coisa legal para Três Lagoas. O que que levou, Deise, você a ter esse novo empreendimento? Olha, eu gosto muito desse mercado, né, da moda e, assim, eu sempre tive vontade de empreender na parte também de calçados, né, já fui muitos anos vendedora também, então eu sempre gostei, assim, principalmente de moda, acessórios. E a Carmen já é uma marca que eu já sou apaixonada, sou fã muitos anos, né, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre a marca e apareceu a oportunidade, né, deu-se uma franqueada e aí eu arrisquei. Olha o que vai acontecer aí na operação da Lagoas. Está previsto para o dia 1º de dezembro. Agora você se torna uma empresária com vários empreendimentos na cidade. Isso, estou muito feliz de ser em Três Lagoas, né, a cidade que me acolheu, me abraçou e bora empreender. Salão, loja. É, salão, tem a loja também, a Deice Sobral Brand e é só o começo, vem muito mais por aí. Como que é ser empreendedora em Três Lagoas? Olha, é desafiador, né, mas como em todos os lugares, né, empreender não é fácil, mas é muito bom. Quando você tem aquilo que você gosta de fazer, né, dá tudo certo, é sucesso. É bastante trabalho, mas vale a pena. A gente tem consumidor para todos esse tipo de... Sim, e Três Lagoas está crescendo muito, né, então, assim, vai crescer cada dia mais gente de fora vindo. Então, eu acredito muito no potencial de Três Lagoas. Em relação aos sapatos, o que você dá para adiantar para as pessoas? Olha, a Carmen, ela trabalha com calçado, acessório, roupa também, né, então, assim, é uma moda para todo mundo. Uma moda que você vai estar bem vestido em qualquer ocasião e todo mundo pode, né, usar. E a questão também, o que eu quero ressaltar aqui, é que o nosso atendimento será diferenciado, tá? Então, vem muita coisa nova por aí. Quem não conhece ainda a Carmen, se prepare que vai ser sucesso. O que vai ser esse atendimento diferenciado? Atendimento personalizado para cada cliente, tá? Aqui a gente não faz asepsia de pessoa, nada, todo mundo é bem tratado, bem atendido. Estamos indo, inclusive, agora para a Franca fazer um treinamento de uma semana dentro da Carmen Steffens, da fábrica. Então, nossa equipe vai ser muito bem treinada para atender da melhor forma. Qual o endereço? É aqui na Oscar Guimarães, fica na Oscar Guimarães, esquina com a Paranaíba. Obrigada e sucesso para você. Obrigada, meu amor, obrigada. Aí, né, a gente conversou com a empresária, né, a Deise Sobral, falando da novidade, né, Carmen Steffens agora, sobre a responsabilidade dela e muito em breve vai acontecer a inauguração. Sete e quarenta e dois agora, sete horas e quarenta e dois minutos. Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney chega com informações para a gente agora direto da Casa do Trabalhador. Hoje, segunda-feira, é dia da gente falar das oportunidades de emprego. Oi, Sidney, como que estamos de vaga aí para esta semana aqui em Três Lagoas? Bom dia novamente para você. Oi, Ana, bom dia novamente para você. Bom dia, Antônio Luiz, a todos que estão acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, segundou naquele estilo com oportunidade de emprego, oportunidade de qualificação profissional. Inclusive, vamos destacar um curso que iniciou, vai iniciar, na verdade, hoje aqui na Casa do Trabalhador. Vamos dar destaque primeiro para esse curso, que é uma grande oportunidade, segundo o coordenador aqui da Casa do Trabalhador, Jean. Inclusive, vai dar detalhes para a gente. Jean, bom dia, obrigado por participar novamente com a gente ao vivo aqui da Casa do Trabalhador. Qual a novidade? É um curso que vai iniciar hoje? É isso aí, bom dia, Ana, bom dia a todos que estão aí na sintonia. Hoje começa o processo logístico de estoque e compras, através do OMS Qualifica. É um curso que foi muito solicitado, totalmente gratuito. Então, hoje, a partir das 13 horas, começa esse curso de processos logísticos de estoque e compras. É um curso que veio através de uma parceria do Governo Estadual Municipal, OMS Qualifica. E, lembrando, nós tivemos uma expectativa muito grande, onde superou as expectativas de inscrições. E, em breve, teremos mais cursos. Hoje também acontece a entrevista. Nós estaremos aí em destaque. Também entrevistas para o dia 22 e 23, que eu já vou antecipar, que é do McDonald's, de atendentes. São aí 60 oportunidades. Para participar desse curso, como é que faz para participar? Olha, o curso foi feito em inscrições, através do site ms.senac.br.msqualifica. E encerrou-se no dia 20, que foi domingo. Então, nós destacamos aí essas inscrições durante todo o mês. E encerrou no domingo, no dia 20. E o início hoje, hoje começa, portanto, esse curso de processos logísticos de estoque e compras. É importante que as pessoas compareçam aí à Casa do Trabalhador, para acompanhar os cursos que estão chegando, as novidades, para você preparar aí o seu currículo e ficar aí, com certeza, preparado para o mercado de trabalho. Já tem previsão de novos cursos, inclusive desse mesmo curso que está sendo ofertado? Olha, quando se supera a expectativa, a gente divide a turma. Então, é provável que esse curso estaremos aí dividindo a turma. Mas, até então, esse está em destaque, que é o processo logístico de estoque e compras. Então, sobre essas entrevistas de vagas de emprego que vai iniciar hoje, como é que vai funcionar? Então, é o seguinte, a empresa chega à Casa do Trabalhador, aqui nós temos a empresa, as parceiras, e as pessoas já passam pelo atendimento. Aquelas que já estiverem aptas a trabalhar, já saem aí com a sua carta, já passam pelo atendimento, pela entrevista, e já saem aí preparados para o mercado de trabalho. Então, é importante que a pessoa compareça aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas, onde nós estaremos aí das 7 até as 17 horas, nós não fechamos aí para o horário de almoço. E temos várias empresas aí, também tem a Servilite, que é uma terceirizada da Suzano, onde ela está aí dando oportunidade para a frentista. E o importante é que não precisa de experiência. Aí você me pergunta, mas e o dia? Dia 24 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, você que está aí, de repente, querendo uma vaga aí, né, para uma terceirizada da Suzano, de frentista, não precisa de experiência, é só comparecer na Casa do Trabalhador a partir das 8 horas da manhã, do dia 24. Vaga de emprego, quantas vagas tem disponíveis no momento da Casa do Trabalhador aqui? Bom, a segunda-feira começou aí com 193 oportunidades de emprego, tá? Então, são todas as áreas, né, atendente de lanchonete, auxiliar de marceneiro, tem para eletricista de alta tensão, tem para frentista, marceneiro, mecânico ajustador, ajudante de carga e descarga, para motorista, temos vagas aqui, ó, em destaque também, para vendedor interno, operador de indaste móvel, motorista entregador, mecânico de veículos, montador, soltador, são várias oportunidades aí que a Casa do Trabalhador oferece a todos os amigos aí, não só de Três Lagos, mas também de toda a região. E vagas para todos os tipos de emprego, setores, é um leque de opções, basta buscar aqui a Casa do Trabalhador. É verdade, nós queremos agradecer também as empresas parceiras, né, que acreditam no nosso trabalho também, que divulgam, não só aqui em Três Lagos, mas também em todo o Mato Grosso do Sul. A Funtrab, né, ela tem aí essa parceria com várias, várias empresas e também o comércio local, onde divulga aí, em todo o Mato Grosso do Sul, as oportunidades de emprego. Aproveitando, esse final de semana teve uma ação, a Casa do Trabalhador realizou ele na Praça Ramstabit. Conta um pouco como é que foi a adesão dessa ação para a gente. Então, nós tivemos aí na Praça Senador Ramstabit, a partir das 8 horas da manhã, juntamente a parceria com a Salesiano, né, Salesiano, onde todos os anos nós somos convidados e também os parceiros, que é o Grupo Conexão, né, ali as pessoas chegam para ter o atendimento, conhecer as novidades, nós já apresentamos o painel de vagas e já abrimos ali o espaço para estar atendendo aquelas pessoas que estão aí à procura de emprego. Já, muito obrigado. Sempre muito solícito para a gente aqui, para passar as informações e detalhes, Ana, das oportunidades de emprego aqui na Casa do Trabalhador, que tem sido um canal muito importante, né, para levar a oportunidade de emprego aí para muitas pessoas aqui na região. Inclusive, tem muitas vagas aqui, basta as pessoas buscarem a Casa do Trabalhador e se cadastrar nas vagas e, de repente, vai dar certo aí e vai ingressar numa nova oportunidade aí. Ana. Tá certo, obrigada, viu, Sidney, pela tua participação. É isso, gente, 183 vagas disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador, a semana começando bem em relação às oportunidades de emprego. Inclusive, vai acontecer aí entrevista, né, para quem pretende trabalhar no McDonald's, conforme eu falei aqui na semana passada, já está quase pronto o empreendimento ali na Avenida Filinto Miller, quase esquina, na esquina, na verdade, com a Munir Tomé, né, ao lado do Shopping Popular ali, ali será o McDonald's e, por conta disso, eles já estão fazendo as contratações aí através da Casa do Trabalhador. 60 vagas disponíveis e tantas outras para outras empresas aqui na cidade. Se você está desempregado, está à procura de emprego, é só dar uma passadinha na Casa do Trabalhador, lembrando que não fecha para o horário de almoço. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brandt e Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo! Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa E.C. Juntos, a gente faz a diferença. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã, concentração às 5h, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você! Sua garra e sua vitória! Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. do Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Sete horas e cinquenta e quatro minutos. Sete e cinquenta e quatro. Quero agradecer aqui a audiência da Sônia Santos, né? Ela desejando um ótimo dia, uma boa semana. Obrigada, viu, Sônia? A Viviane Santos, Cove Ribeiro também na audiência. Muito obrigada pela participação. A Rosana Batista também na sintonia. O Luiz Benítez Alcântara também na audiência. A Lúcia Ivânia Rodrigues da Silva também na sintonia. Mandou recadinho pra gente através do Facebook do JP News. Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer também a audiência do Analdino Renan. Obrigada, viu, Analdino, pela audiência, pela sintonia. O Edson Figueiras Cabral também. A Laysane também na sintonia. A Olívia Garcia Neta também na audiência. A todos vocês, muito obrigada mesmo pela participação. Sete e cinquenta e cinco. E atenção, gente, o Castramóvel, né? Que oferece atendimento pra cães e gatos aqui em Três Lagoas. Um serviço oferecido pela Prefeitura através do Centro de Controle de Zoonoses. O Castramóvel permanece ainda na área central da cidade, ali na esplanada da NOB. Desde a semana passada, da quinta-feira, o Castramóvel está atendendo ali na esplanada da NOB, na área central da cidade. E vai permanecer até novembro, tá? Essa edição oferta gratuitamente o serviço de castração de cães e gatos, machos acima de seis meses de idade, castração de felinos fêmeas também acima de seis meses, vacina antirrábica, vermífago, orientação sobre posse responsável, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, proflaxia de leishmaniose e a identificação por microchip de animais castrados e vacinados. O serviço de castração será permitido somente para os moradores do centro e para os munícipes residentes no Jardim Noroeste, no Jardim das Oliveiras, no Jardim Roriz, no bairro Interlagos e bairro da Lapa. Os interessados devem fazer o agendamento prévio semanal. Após a lotação da agenda, os procedimentos de etapa serão encerrados, tá, gente? Então, o castramóvel, ele vai permanecer ali na esplanada da NOB até o dia 18 de novembro, praticamente um mês, né, o castramóvel ficando aí no centro da cidade. O atendimento é das 7 às 17 horas, exceto nos finais de semana e feriados. Então, atenção, você que possui cães, gatos, né, pretende fazer algum desses serviços aí, é de graça, né, serviços oferecidos pelo CCZ, o castramóvel segue, então, ali na esplanada da NOB, onde acontece a festa do folclore, ali no fundo, está lá o trailer, né, do CCZ todo identificado, só que é somente, gente, para animais cujos moradores moram nesta região, ali na esplanada, no centro da cidade, no bairro da Lapa, no Interlagos, Jardim Roriz, essa região ali da Lagoa Maior, tem que comprovar, inclusive as pessoas precisam levar um comprovante de residência, de que mora numa dessas localidades, aí sim consegue agendar para obter esses serviços gratuitos, tanto para cães, quanto para gatos. 7 horas e 58 minutos, 7h58, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira, agradecendo pela tua audiência, pela tua participação, muito obrigada, eu desejo para você uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana, que seja uma semana produtiva, uma semana abençoada, e a gente volta amanhã, a partir das 6h30, e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você e até amanhã. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.